E tem alguém aqui que mandou uma história que você e o Alok, seu grande parceiro de composição, vocês que fizeram o Heer Minow junto com o Bruno, vocês brincam de propor desafios inusitados um pra outro. Ah, sim. O que é isso? Cara, é um jogo que se chama One to Five. Na verdade, quem mostrou esse jogo pra gente é o Iroh, que é um outro cantor aí que também cantou umas músicas com o Alok. Mas é assim, você desafia a pessoa a fazer uma coisa qualquer, assim. E aí os dois tem que falar um número de um a cinco, se os Cias falarem o mesmo número, o cara tem que fazer e é isso, entendeu? Como assim? Vamos lá, to eu e você. Então vai, você conta três, dois, um, aí a gente tem que falar um número. Tá, então vamos lá. Aí vamos, eu te desafio a... Vamos fazer agora. Dá pra fazer agora aqui com a rádio? Não sei. Tem que criar alguma coisa. Vamos criar então. Desafio normal, é. Vamos lá. Fui que vocês levantem e dançam bumbum tantã. Levanta e faz os polos de chinelo, que eu não sei dançar. Já tá se livrando do desafio aí. Ele já não quer dançar bumbum tantã. Mas por quê? Aí eu desafio pra você, depois você faz um desafio pra mim, entendeu? Mas eu não entendi o negócio do número. Então, é assim, a gente tem que falar um número de um a cinco, vai, conta de três a... Três, dois, um, quatro. Três. Aí não rolou, não vai rolar o desafio. Ah, você se livrar do desafio. Se eu falasse quatro e você quatro, aí ela... Tem que fazer. Aí ela... Ah, entendi. Aí tem que fazer o desafio, eu não tenho nada com isso. Entendi. E já aconteceu de ter um número igual você e o Alok? Já, algumas vezes. E qual foi o mais inusitado dos desafios que você fez? Cara, teve um que foi me jogar na galera, tipo banda punk, assim, sabe? Só que era uma formatura. Mostra, sim. De faculdade. Então a galera me pegou, né? Mas foi muito legal, foi legal. Me joguei, nunca tive... E a galera não tava sabendo que vocês iam fazer esse desafio. A galera não tava sabendo, e aí eu falei, vou pular, vou pular. Eu me joguei, e a galera, graças a Deus, pegou. Estamos formando de agronomia, nada a ver, assim. Não tava na vibe. Caiu, assim, em cima deles, é isso? Mas aí a galera segurou bem. Já fiz o Alok falar chinês no Brasil. Fala, tem que falar só chinês no show. Ah, como é que fala? Você sabe falar chinês? Não, mas a gente aprendeu umas palavras. Agora, eu não lembro o que eu aprendi. O que é ni hao ma, será? Ni hao ma, acho que é... Olha, você sabe, né? O mal fala chinês. Fala pra ele o que é ni hao ma. Ni hao ma quer dizer sua mãe também. Ah, isso. Então eu tô falando errado. O chinês, ele tem um problema, o chinês, cara. Porque não chinês, a pessoa chinesa, mas a língua chinesa que é por fonema, né? Ai, que susto. Achei que era cortada no meio, alguma coisa diferente. Não, não, ali. Ah, não. Se você falar ah, quer dizer te amo. Ah, eu te odeio. Ah, é? Exatamente, é isso. Não é a diferença assim de um... Se você tiver resfriado, então você corre o risco de falar te odeio ao invés de falar te amo. Exatamente. Exatamente.